Manter animais selvagens em casa pode parecer um luxo reservado a poucos, mas não é bem assim. Em alguns países isso pode acontecer e nem sempre é preciso ser rico para tal. No entanto, por mais fascinante que a beleza desses animais exóticos possa ser, seus instintos podem causar consequências fatais. Acompanhe a seguir. Um homem que mantém cinco grandes felinos, incluindo um tigre siberiano e um leão africano em seu quintal, comete um erro terrível. Um homem obcecado por seu hipopótamo desdenha dos perigos de manter uma criatura tão perigosa por perto e paga um alto preço. Um homem enfrentando um inverno rigoroso, com a companhia apenas de seus cães e seu urso de estimação, encontra um fim trágico. Já deixe o like e se inscreva no canal. Esses animais atacaram seus próprios donos sem dó nem piedade. Em janeiro de 2010, em Ontário, Canadá, Norman Buvalda estava cuidando de seu tigre de estimação. Em Southwood, Ontário, Buvalda, de 66 anos, mantinha animais exóticos em casa. Ele morava em um bairro tranquilo onde nada de emocionante acontecia. Ônibus escolares passavam todas as manhãs para pegar as crianças para a escola e os moradores mais velhos passeavam com seus cachorros. Norman, contudo, era diferente da maioria das pessoas ao seu redor. Isso porque ele mantinha nada menos que cinco grandes felinos em sua propriedade. Entre eles estavam um enorme tigre siberiano macho de quase 300 quilos, um jovem leão africano macho, um puma e dois outros felinos não identificados. Mesmo que Norman os mantivesse em gaiolas fortes e bem reforçadas, ele causava incômodo. Seus vizinhos ficavam completamente desconfortáveis com a situação. Apesar do perigo de manter essas criaturas perto de casa, pouco podia ser feito a respeito para mudar isso. Buvalda era o chefe da Associação Canadense de Proprietários de Animais Exóticos e conhecia as leis de trás para frente. Ele possuía todas as licenças necessárias para seus animais e havia passado em todas as inspeções das gaiolas e cercas ao redor de sua propriedade. Ele tinha o direito legal de manter esses predadores perigosos bem perto. Os vizinhos, no entanto, tinham muitos motivos para temer a casa de Norman. Em 2004, um menino de 10 anos visitou o local. Ele havia viajado de Toronto com seus pais para ver os grandes felinos. Aparentemente, ele tinha algum projeto ou trabalho escolar sobre tigres e, de alguma forma, chegou até Buvalda. O garoto acabou se aproximando demais da jaula do tigre e a criatura lançou suas garras em direção ao rosto e ao pescoço do menino. Ele sobreviveu, mas foi por pouco. Além do trauma psicológico, seu rosto ficaria marcado para sempre. O caso foi levado aos tribunais e os vizinhos de Norman se manifestaram contra ele. Após dois anos, Buvalda conseguiu sair ileso das acusações e ainda manteve seus animais. Ele nunca enfrentou repercussões pelos ferimentos graves do menino, nem foi obrigado a se desfazer do tigre. Os vizinhos frustrados e furiosos por ainda terem que lidar com Buvalda e seus animais foram obrigados a recuar e aceitar a decisão da justiça. Pouco mais de um ano depois, Norman voltou ao banco dos réus por ter deixado seu leão solto no quintal. Um dos vizinhos tirou uma foto para apresentar ao juiz, com a expectativa de que isso fosse o suficiente para se livrar desse problema. Dessa vez, Norman não pôde fazer nada. Sua irresponsabilidade foi grande demais. A única razão pela qual ninguém se machucou naquele dia foi porque o leão era relativamente jovem e provavelmente não havia sido mantido preso por tempo suficiente para deixá-lo louco de frustração. Buvalda foi forçado a realocar os felinos de sua propriedade. Porém, de alguma forma, o homem conseguiu manter o tigre em sua posse. Os vizinhos continuavam desesperados para mudar as leis de Ontário e proibir que animais selvagens fossem mantidos em propriedades residenciais, mas não tiveram sucesso. Claramente, eles temiam que alguma das criaturas fugisse e atacasse alguém. Pior ainda, eles receavam que Norman voltasse a adotar mais animais e começasse tudo de novo. No dia 10 de janeiro de 2010, no domingo à tarde, Buvalda acordou cedo e começou seu dia como de costume. Ele tomou café e foi cuidar dos cães. Em seguida, tinha outra tarefa. Alimentar seu tigre. Ele não demorou a seguir o caminho em direção ao recinto da fera com a comida. O lugar onde o tigre era mantido tinha um espaço nem muito grande nem muito pequeno, mas havia troncos e pneus para o animal brincar. Ao lado, havia outra jaula menor, conectada à maior por um portão onde o animal comia. A ideia era simples. Enquanto o tigre fazia sua refeição na jaula menor, Norman podia trancá-lo e entrar no recinto maior para limpar ou consertar algo. Em um zoológico, nenhum tratador teria permissão para alimentar um animal sozinho com as próprias mãos ou simplesmente entrar na jaula. Porém, Buvalda não precisava seguir nenhum protocolo. Talvez ele pensasse que o tigre já estava acostumado com sua presença ou que o animal poderia ser tão manso quanto o jovem leão que havia soltado um dia em seu quintal. Não havia testemunhas, então não se sabe o que realmente aconteceu, mas é possível que Norman tenha entrado no recinto para alimentar o tigre ignorando qualquer medida de segurança. E foi aí que tudo aconteceu. Norman não teria chances de se defender de uma fera desse porte. Considerando o modo como tigres atacam suas presas, o ataque ao homem deve ter sido rápido. Depois de algumas horas, uma prima de Buvalda apareceu por acaso em sua casa para uma visita e talvez se ela não tivesse chegado, o corpo teria permanecido ali por muito mais tempo. Ao se deparar com a cena horrível, não havia o que fazer para ajudar o primo. O tigre estava com o pelo manchado de sangue e Norman estava em pedaços. A cena era tão terrível que a mulher entrou em desespero. Ela chamou as autoridades, mas ela mesma precisou ser socorrida. Em estado de choque, ficou dias internada no hospital sob sedação. Milagrosamente, o tigre não saiu da jaula, o que teria sido um desastre ainda maior, pois estaria livre para atacar mais pessoas. Após a descoberta do corpo e mesmo com a tragédia, os vizinhos sentiram algum alívio. Agora tinham a prova do quão perigoso era manter animais selvagens em casa. A família de Norman vendeu o animal a um colecionador particular e deu adeus à sua jaula. Os vizinhos ajudaram a desmontar e retirar algumas das gaiolas e o recinto do próprio tigre. No entanto, ao mexerem nas coisas de Norman, um antigo terror tomou conta das pessoas. Eles descobriram que Buvalda havia trazido mais duas novas jaulas antes do dia do ataque. Aparentemente, ele estava realmente planejando adotar mais animais, talvez leões, leopardos ou até mais tigres. Os vizinhos incrédulos voltaram a questionar as leis de Ontário e finalmente conseguiram alguma mudança. Além do ataque, o fato de Norman estar planejando adquirir mais animais foi o suficiente para que, enfim, houvesse uma mudança nas leis da província. Atualmente, em Ontário, a posse de animais selvagens é fortemente regulada, especialmente em áreas residenciais. Existem proibições específicas para manter animais perigosos, como grandes felinos, ursos e cobras venenosas. No entanto, em áreas rurais, ainda é possível adquirir alguns desses animais, desde que se cumpram os requisitos legais e de segurança. Os procedimentos para obter licenças são rigorosos, com inspeções e regras que visam garantir que os animais sejam mantidos de maneira segura, minimizando os riscos. Embora o processo de licenciamento possa ser exigente, ele não é impossível e algumas pessoas ainda conseguem mantê-lo sob certas condições. Em novembro de 2011, na África do Sul, Mário Zells era um aficionado por animais selvagens que ignorou os perigos de sua obsessão. Em 2005, no Free State, na África do Sul, o fazendeiro e ex-major do exército, Mário Zells, adotou um hipopótamo bebê órfão e o levou para sua fazenda de 400 acres. Mas esse animal não foi sua única aquisição. Ao longo do tempo, o homem de 40 anos colecionou diversas espécies. Após adotar o jovem hipopótamo, Elzo nomeou Humphrey. Para ajudar o animal a se sentir mais à vontade, Mário o colocou em um lago extenso. Anos depois, já na fase adulta, o hipopótamo estava pesando mais de uma tonelada e estava enorme. A natureza selvagem de sua espécie era evidente. Não demorou muito para Humphrey exibir um comportamento agressivo e perigoso. Certa vez, quando conseguiu escapar de seu recinto, ele foi até a fazenda próxima e matou vários bezerros. Ao olhar para um hipopótamo, alguém pode ter a impressão de que se trata de um animal dócil ou manso. Porém, não é bem assim. Os hipopótamos são mamíferos considerados altamente perigosos quando provocados. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, os hipopótamos matam aproximadamente 500 ou mais pessoas a cada ano. Isso é mais do que leões, crocodilos ou qualquer outro animal do planeta. Mesmo sendo herbívoros, por causa de sua natureza territorial, podem atacar qualquer um que se aproxime demais. Eles possuem mandíbulas notoriamente maciças que costumam usar como armas ao lutar contra outros hipopótamos. Uma única mordida pode matar quase instantaneamente um ser humano. Apesar dos avisos sobre os perigos de manter um animal desse porte, como se fosse de estimação, Marius desenvolveu um vínculo especial com a fera. Ele costumava brincar com o hipopótamo e muitas vezes subia em suas costas, tratando-o como parte da família. Em uma reportagem, Els disse, Humphrey é como um filho para mim, como um humano. Ele também afirmou que a relação deles era muito profunda e que as pessoas não entendiam. Els parecia se orgulhar de seu status como o homem que havia domesticado um hipopótamo. Em março de 2011, a fera tentou atacar dois canoístas enquanto eles desciam o rio que passava perto da fazenda. Um homem de 52 anos e seu neto de 7 foram forçados a sair da pequena embarcação e subir em uma árvore para não serem pegos por Humphrey. Aterrorizados, o homem e seu neto gritaram e bateram palmas na tentativa de afastar a fera, mas Humphrey se recusou a se mover. Els finalmente conseguiu atrair o hipopótamo com uma maçã, explicando que ele só se aproximou dos dois porque estava com fome. Os bombeiros foram chamados, mas ninguém se feriu. Embora Marius fosse questionado inúmeras vezes por amigos e entes queridos sobre suas razões para continuar a manter Humphrey, ele nunca cogitou se desfazer do animal. Els não o deixaria ir embora. Sua esposa Louise, uma farmacêutica experiente, entendia que o marido tinha uma compreensão distorcida de sua relação com Humphrey. Para ela, Marius via seu relacionamento com a fera como algo especial. Louise, por outro lado, ficava cada vez mais preocupada com toda a situação. Humphrey também escapava regularmente de seu recinto e perseguia jogadores de golfe de um clube próximo, danificando o campo e assustando as pessoas. No início de novembro, Johann Hatting, sobrinho de Marius, começou a temer fazer suas visitas habituais de fim de semana. Ele sabia que era arriscado ficar perto do animal, que algumas vezes ficava solto, além de não querer ver o tio se colocando em perigo. Ele também tinha quase certeza de que era apenas uma questão de tempo até que algo terrível acontecesse. Na noite de sábado, 14 de novembro de 2011, os serviços privados de ambulância da África do Sul foram chamados para a fazenda de Eos. Segundo um porta-voz, uma equipe chegou no final da noite. Os paramédicos conversaram com familiares e descobriram que o homem havia sido mordido várias vezes pelo animal e estava imerso no rio onde Humphrey ficava. Marius permaneceu imerso na água por um período desconhecido. Ele já estava obviamente morto, mas ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido nem quanto tempo o corpo ficou ali. O corpo estava coberto de mordidas e mutilado. Aparentemente, Eos chegou perto do hipopótamo, que o atacou e mordeu violentamente. Talvez Humphrey estivesse se sentindo ameaçado ou não gostasse da aproximação de Eos, mas não dá para saber ao certo. Os detalhes exatos do ataque não foram totalmente documentados. Hipopótamos tem uma grande mandíbula com dentes extremamente grandes. Com certeza, Marius deve ter sido jogado como uma boneca de pano. A morte foi um grande choque para a família, que ficou profundamente abalada com a tragédia. Embora soubessem do carinho que ele tinha por Humphrey, eles também estavam cientes dos riscos que envolviam manter um animal selvagem tão perigoso. Sua esposa, em particular, havia expressado preocupações sobre o comportamento imprevisível de Humphrey, mas Marius sempre acreditou que tinha controle e um relacionamento especial com o animal. A comunidade local que conhecia Marius também ficou abalada. Após o ataque fatal que resultou na morte de Eos, o hipopótamo Humphrey foi abatido. As autoridades decidiram que devido ao seu comportamento agressivo e ao risco que ele representava, não seria seguro mantê-lo vivo. Em dezembro de 2018, em Ozersk, na Rússia, Sergei Grigoriev estava enfrentando um inverno rigoroso, mas ele não estava sozinho. Ele contava com a companhia de seus cães e seu urso de estimação. Grigoriev era um homem da montanha. Ele nasceu e cresceu em Ozersk, na região de Chelyabinsk, na Rússia, em um pedaço de terra de onde aprendeu a tirar sustento. Suas duas irmãs e seu irmão logo se mudaram para a cidade grande para estudar e se profissionalizar. Sergei, porém, não queria ter o mesmo destino e mesmo depois que seus pais morreram, ele ficou na casa da família. Desde pequeno, ele havia vivido perto da floresta, ao ar livre. Era disso que gostava. Qualquer coisa diferente para ele não era uma opção. Em sua propriedade, Grigoriev produzia seu próprio alimento e também seu dinheiro. Ele era um caçador. Tudo o que precisava era de um rifle para pegar algum animal, fosse para comer ou vender em algum lugar. Ele também era bom em rastrear e sabia fazer armadilhas. Contudo, apesar de toda a sua aparente liberdade, Sergei estava sempre sozinho. A única companhia que tinha eram seus dois cachorros, mas isso parecia suficiente. Em 2014, Grigoriev arranjou outra companhia, uma bem em comum. Era um filhote de urso pardo, que foi nomeado Vortum, que significa resmungão. O animal de quatro anos era um dos dois filhotes que o homem havia encontrado escondidos na mata. Como estavam sem a mãe, era provável que ela tivesse morrido. Sergei gostava de animais, já tinha dois cães e não conseguiria ignorar os dois filhotes de urso. Ele chamou o irmão de Vortum de Kosaka e abrigou os dois em sua propriedade. Sergei manteve os filhotes por um tempo em casa e até construiu uma espécie de jaula para eles. Mas o homem não pretendia ficar com os animais por muito tempo. Ele procurou por lugares e pessoas que pudessem ficar com Vorschum e Kosaka. Nessa parte da Rússia, animais como ursos não geram tanta estranheza quanto alguém possa imaginar. Tanto que Kosaka encontrou um lugar rapidamente. Contudo, não era um bom lugar. Ele foi adotado para ser uma isca viva em uma estação de treinamento de cães de caça e essas estações tinham a reputação de maltratar os animais. Sergei não era ingênuo. Ele sabia que o destino de Kosaka poderia ser cruel, mas ele não queria o mesmo final para Vorschum. Ele havia dado Kosaka, mas não podia suportar a ideia de Vorschum ser tratado daquela forma. Então, simplesmente ficou com ele. Os irmãos de Grigor e Ev já tinham há muito tempo aceitado seu estilo de vida e hábitos extravagantes. No entanto, quando souberam do urso, aconselharam o irmão a não ficar com ele, dizendo que era perigoso demais. Ser gay já estava muito isolado e agora lidar com um animal tão imprevisível e mortal era algo preocupante. Mesmo assim, o caçador ignorou completamente os conselhos de seus irmãos e mal considerou a hipótese de se livrar de Vorschum. Durante o dia, era comum o urso andar livremente pela propriedade sem ser gay, mas depois de um episódio, as coisas começaram a mudar. Em um determinado dia, Vorschum estranhou um dos cachorros e tentou atacá-lo. Ser gay conseguiu chegar a tempo e impediu, mas acabou se ferindo. O urso acertou o peito do homem com a pata, deixando um corte. Isso poderia ter sido interpretado como um aviso, porém Ser gay não se importou tanto. Depois do ataque, Vorschum foi mantido na gaiola e só saía dela com uma coleira reforçada. Nos dois anos seguintes, mais nenhum incidente aconteceu. Ser gay estava vivendo em seu pequeno pedaço de terra com seus animais e mais ninguém. No final de dezembro de 2018, a neve caía excessivamente e andar na floresta era uma tarefa quase impossível. Como em todos os invernos, Grigoriev, agora com 41, não saía para caçar, pois o frio era muito rigoroso. Em vez disso, ele ficava em casa. Ele e seu amigo Dmitri tinham um acordo de se encontrarem pelo menos uma vez por mês para conversar e tomar um café. Nesse mês quando Dmitri foi fazer a visita mensal, ele notou que Vorschum estava inquieto preso na jaula. Após se encontrar com Grigoriev, ele comentou que o urso estava frustrado e talvez confuso. Ursos pardos hibernam no inverno, então os instintos de Vorschum estavam dizendo para ele ir à floresta, encontrar um lugar e dormir. Porém, mesmo com os avisos de Dmitri, Grigoriev não se importou. Ele continuou tranquilo com relação ao seu urso. Assim que Dmitri saiu, Sergei decidiu que Vorschum provavelmente só precisava andar um pouco. Dessa forma, ele poderia se livrar da inquietação e do mau humor. Sergei pegou uma corrente e assobiou para chamar a atenção do animal. Quando a criatura ouviu o chamado, veio correndo. Sergei prendeu uma ponta de uma longa corrente em um lugar dentro da jaula e a outra parte no pescoço do animal. Em seguida, abriu a porta. Dessa forma, Vorschum poderia caminhar alguns metros na neve. A fera até fez o que Sergei esperava, mas no momento em que não conseguiu mais avançar, ficou furiosa e lutou para se soltar. Vorschum não tinha a intenção de ficar na coleira. queria ir até a floresta. Não demorou muito e a corrente arrebentou. Sergei agarrou a corrente e tentou puxá-la por reflexo. O animal se virou para o homem e instintivamente o atacou. Uma enorme pata o atingiu. Os cachorros do homem apareceram assim que ouviram os grunhidos da fera. Eles começaram a latir e rosnar, tentando proteger o dono. O barulho histérico dos cães levou o urso ainda mais ao extremo, o deixando mais irritado. Sergei ainda estava caído no chão, tentando se recuperar e buscando ar. O golpe foi tão forte que tornou difícil respirar. Vorschum atacou um dos cachorros e em seguida se voltou para o homem. Dessa vez, ele estava decidido a destruir qualquer coisa que estivesse em seu caminho, o que incluía Sergei e o segundo cão. Sergei estava tão mal que provavelmente nem percebeu direito o que estava acontecendo. Mas com certeza ele ouviu os sons horríveis de seus amados cães sendo atacados. Assim que um dos cachorros foi eliminado e o outro fugiu ferido, Vorschum voltou sua atenção novamente para o homem. Ele foi em sua direção e mordeu sua cabeça, sacudindo-a. O urso rasgou seu rosto, seu couro cabeludo e usando suas patas dilacerou seu corpo. Em segundos, Sergei estava morto. Vorschum soltou o homem e o jogou para o lado, então finalmente correu para a floresta. Assim que fugiu, a maior parte de sua fúria passou, mas agora ele não sabia o que fazer. Ele nunca teve que procurar abrigo, nem sabia como caçar, estava perdido. Depois de um tempo, o urso voltou para o lugar que um dia foi seu lar. Os corpos de Sergei e seus leais cães estavam lá. O segundo cão ainda estava vivo, mas muito machucado e mal podia se mexer. Com fome, Vorschum comeu a única coisa que tinha disponível, o corpo de Sergei. Quando a família e Dmitry perceberam que Sergei não atendia o telefone, foram até lá. Assim que seus parentes chegaram, viram um urso vagando pelo terreno. Eles haviam trazido o cachorro, esse que avançou no urso, o que deu às pessoas a oportunidade de entrar no carro e fugir. Eles poderiam ter morrido ali mesmo se não fosse o cão. Vorschum já havia devorado Sergei inteiro, deixando apenas alguns ossos. Quando o corpo do homem não tinha mais nada a oferecer, a fera passou a devorar o cão que estava morto. As autoridades foram chamadas e depois de cuidar dos restos mortais de Grigorieve, encontrados no quintal da casa, começaram a rastrear Vorschum. Após dois dias, conseguiram localizar o urso e o mataram com tiros. Milagrosamente, o segundo cachorro ainda permanecia vivo, quase morto de fome e completamente traumatizado, mas vivo. Uma das irmãs de Sergei decidiu ficar com o animal. Era tudo o que havia restado de seu irmão. A casa de Grigorieve permanece na floresta, agora guardando amargas lembranças. Até hoje, ela continua de pé e provavelmente ficará abandonada, talvez para sempre. A tragédia que envolveu esses homens soa como um alerta sobre as realidades dessa prática. Casos como os de Mário Zelz, Norman Buvalda e Sergei Grigorieve são apenas alguns. Existem muitos outros casos e muitos terminaram também em tragédias. Aqui mesmo no canal, você pode encontrar mais casos como esse no vídeo esses animais não tiveram misericórdia com seus donos. A verdade é que mesmo os vínculos mais profundos com criaturas perigosas não garantem segurança. Ao ignorar esses limites, os homens não só arriscaram suas vidas, mas também a vida de outras pessoas e a dos animais que tanto amavam. que tanto amavam. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.